Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal de fogo com muitas informações. Se inscreva no canal, galera. A sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos e pra gente trazer mais conteúdo. Vamos lá! Hoje o Fernando jogou no Sanque Chaco do Bernadinho. Lembra do Fernando? Jogador que é da base do Botafogo? Muito jogo, não jogava nada aqui. E foi lá pro futebol europeu, pro Xerife da Moldave. Ganhou o primeiro jogo do Shakhtar Dornesk. Ele é titular, tá? Titular absoluto. E jogou hoje contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. 2x1. E aí eu vejo muita gente falando sobre o Botafogo e tal. Mas aí o nosso adversário, o Gabigol, nosso adversário, o Gabigol, né, do Flamengo, foi pra futebol europeu e não fez o que o Fernando já fez. Essa é a realidade. Futebol europeu é pra poucos. O futebol europeu é pra poucos. Então, torcida flamenguista vai ter que dormir com essa. A nossa joia, que aqui era super questionada, lá tá brilhando bastante. E aí, Gabi? Quantos gols no futebol europeu? Quantas assistências? Quanto protagonismo? Nada. E aí o nosso Fernando, surpreendentemente, hoje, começou a jogada do segundo gol e bateu o lateral. O rapaz cruzou pro tio e o tio chutou no ângulo. Então, muito bacana ver as nossas joias. Mesmo que aqui não tenha jogado bem e foi muito cornetado, ir pro futebol europeu e conseguir brilhar. Isso daí é bom, porque vai que ele se valoriza, vai que ele vira um jogador profissional acima da média, continue se destacando, pode ir pro real, pode ir pra um Manchester City. E o nome do Botafogo e transações relacionadas às joias, o Botafogo ganha. Então, isso daí é super importante. E aí, galera? Curtiu? Tá curtindo o Fernando no chefe? O que vocês acham aí desse jogador que vem realmente se destacando no time da Moldávia? Ele, pós-jogo, deu entrevista pro esporte interativo, bem humorado com os companheiros. Mostra que, realmente, o grupo da Moldávia está comprometido e bem bacana isso. Então, é isso, galera. Se inscrevam no canal. Esse é o quarto vídeo do dia de hoje. Com muitas informações, aqui é um canal voltado pra vocês. Um beijo grande no coração de todo mundo. Um abraço, boa noite, uma terça-feira abençoada e uma semana com muita paz, saúde e prosperidade. Valeu!